Amém. O tema da conferência, desta conferência é da modéstia católica feminina. A modéstia é uma virtude. Virtude e vício são o contrário. A virtude é um hábito bom. E um hábito nós o adquirimos através de repetição de atos. Por exemplo, nós aprendemos a ler, a escrever, primeiro com dificuldade. Uma vez que adquirimos o hábito, já é mais fácil e se torna como uma segunda natureza. Isso é qualquer aprendizagem. Eu quero aprender a dirigir bicicleta. Também vou levar uns tombos, às vezes. Depois e depois já é mais fácil e não se esquece mais. Não se esquece. É um hábito. É um hábito. Mas o hábito bom chama-se virtude. E o hábito mau chama-se vício. Então, a modéstia, então, é um hábito. Uma virtude que leva a observar o justo meio no comportamento exterior e interior de cada um, segundo o seu estado. Uma virtude, não é um hábito bom, que leva a observar o justo meio no comportamento exterior. Dizem um ditado, a virtude está no meio. Por exemplo, na correção, correção de alguma pessoa, então, nem muito, porque diz muito exagerado, nem tampouco que deixe de fazê-lo, correção. Então, a virtude está no meio. Então, por isso diz, é uma virtude que leva a observar o justo meio no comportamento exterior e interior de cada um, segundo o seu estado. Então, lembrar que nós somos filhos de Adão. Antes do pecado, havia uma perfeita harmonia entre o espírito e o corpo, a carne. Havia uma jerarquia, uma submissão. O espírito, a inteligência, obedecia à carne. Depois do pecado, houve uma desordem. Essa ordem, antes do pecado, foi perdida. Então, havia uma desordem. E aí, porque nos primeiros padres, eles viviam, viviam nós, e não sentiam nenhuma vergonha. Foi depois, porque o Senhor diz, diz Adão e Eva, que no dia que comecem da árvore proibida, da ciência do bem e do mal, nessa hora morreriam, certamente morreriam, e se eles abririam os olhos. Isso foi o que aconteceu. Essa morte, não foi no corpo, mas foi na alma. Então, quando eles desobedeceram, eles abriram os olhos e perceberam sua condição. Daí, então, perderam essa ordem que Deus havia estabelecido. Mas, então, Deus não desampara Adão e Eva, teriam misericórdia deles, mas foi diferente com os anjos. Os anjos são criaturas mais perfeitas que nós, porque os anjos são puros espíritos. Mas, quando o anjo pecou, foi provado também, Deus sempre, para dar um prêmio, primeiro, dar uma prova. Então, os anjos também estavam destinados ao céu, mas ainda não gozavam desse prêmio. Então, foram provados, e Lúcifer, então, se revoltou com outros anjos. Mas Deus não teve misericórdia do anjo. No momento em que picou, esse momento foi castigado com o inferno. Por quê? Porque o anjo não tem misericórdia do anjo tem uma inteligência superior à nossa. Nosso modo de entender é por meio de raciocínios. Exemplo de um raciocínio, que se vê em lógica. A lógica é uma matéria da filosofia. Por exemplo, todo homem é mortal. Pedro é homem. Logo, Pedro é mortal. Um raciocínio, não é? Mas o anjo não tem isso. O anjo vê e penetra já imediatamente a essência da coisa. É mais perfeito. Por isso que o demônio é um anjo. Um anjo mau, não é? Um anjo caído, não é? Ele é mais astuto. A sua natureza é bem superior. E quando ele tenta, sabe? É muita astúcia, não é? Então, Deus não teve misericórdia do anjo, porque o anjo não tem misérias. Mas teve misericórdia do homem, porque o homem se tem misérias. Daí, misericórdia. Inclinado à miséria. Então, Adão pecou, então, e prometeu-lhe um salvador, não é? Salvador na imagem da mulher, não é? Então, que representa a descendencia da mulher, não é? Se a mulher é Nossa Senhora e que sua descendência é Jesus e todos os que nascem. Nós somos como irmãos de Jesus. Somos irmãos. E filhos de Nossa Senhora também. Então, ficou perdida essa ordem, mas o batismo vai apagar essa mancha do pecado original, mas não vai continuar as consequências. O pecado é apagado, sim, mas ficam as sequelas, as consequências do pecado. A gente sempre tem que trabalhar. E a santidade consiste nisso, não? Em restabelecer essa ordem perdida. Bom, então, isso porque depois do pecado, então, foi o castigo do pecado, foi a morte. Depois, a dor, o sofrimento, tudo o que falou no Senhor, o Deus para Adão e Eva, trabalharás a terra com o suor da tua... em frente, testa, e a mulher, darás a luz com dor, etc. Tudo isso, não? Consequência do pecado. Mas, então, o batismo e também a circuncisão, que é a figura do batismo, vai, então, apagar esse pecado, mas ficam essas consequências para que nós as trabalhemos com a graça de Deus. E a modéstia vai, vai, então, moderar essas, essa virtude, né? No vestir. Tanto no vestir, como no agir. Então, vamos ver, primeiro, falar a água como a maneira de vestir. Tem muito a ver com a moda? Então, vamos ver qual é a origem e a natureza da moda. Então, para dar uma visão sobre esse tema da temperança no vestir, então, vamos ver algumas referências da moda e seus princípios. Toda moda é uma arte, não? Toda obra das mãos é uma arte. Toda moda é uma arte e um modo de expressão, intérprete de sentimentos e costumes. Não deixa, portanto, de ter importância considerar que nossa forma de vestir fala sobre nós. e antes de nós e dão uma certa ideia do que interiormente somos. Por outra parte, certamente o vestido pode expressar o melhor e o pior que tem o homem. o luxo, a pretensão de causar impressão com o vestido, o excesso de aparência manifesta uma certa vaidade, egoísmo, desejo de dominar. e, pelo contrário, a sobriedade e harmonia das cores e das formas podem convidar aos outros à simplicidade. no discurso aos membros do primeiro congresso internacional de alta costura, o Papa Pio XII disse, porém destaque a beleza física, tal é a função expressa exprimida pela moda. Esse antigo arte de origens muito incertos. Segundo o magistério de Pio XII, a moda é um fenômeno complexo. em particular é o grande meio de fazer sobressair a beleza física. O que é bom, o movimento da moda não tem em si mesmo nada de mal. Nasce espontaneamente da solidariedade humana. da unidade. Seguindo o impulso de levar a não escandalizar os semelhantes. o problema da moda consiste em conciliar em equilibrada harmonia o adorno exterior da pessoa com o interior de um espírito tranquilo e modesto. Alguns se perguntam se existe realmente um problema moral em torno a um fato tão exterior. existe, pois, o problema moral da moda não só enquanto atividade humana, mas especificamente enquanto esta se desenvolve em um campo comum na sociedade ou, ao menos, muito próximo com evidentes valores morais. O homem moderno se entende aquele que segue as extravagâncias da moda. Esse não se respeita a si mesmo. O vestido é, por sua origem, o velo do pudor. a igreja não condena nem reprova a moda quando ela está destinada ao justo de couro e ornamento do corpo. No entanto, não deixa nunca de pôr em guarda os fiéis contra suas pessoas. não é? Então, por vasta e inestável que poda ser a relatividade moral da moda, existe sempre um absoluto que devemos salvar. a moda não deve nunca proporcionar ocasião próxima de pecado. É o princípio, A moda não deve nunca proporcionar ocasião próxima de pecado. Como explica Santo Tomás. para determinar concretamente os limites do permitido pela moral cristã e assinalar o grau de responsabilidade que alcança aos que ultrapassam esses limites voluntariamente. Deste modo, a intenção do vestir pode ser honesta quando se busca um fim honesto. Neste caso, não se comete pecado. com tal claro estar que não tenha nada escandaloso. A intenção também pode ser frívola quando se deve à vaidade. À jactância. Aí seria pecado venial quando se faz por vaidade. E pecaminosa a intenção será pecaminosa quando se intenta seduzir o próximo. E aí, neste caso, sempre diz é pecado mortal. O vestido pode ser normal quando se ajusta às legítimas costumes admitidos. e é aquele que leva as pessoas de boa consciência. Não se comete pecado algum a não ser que houvesse estendido entre o povo uma moda imoral em cujo caso a obrigação de reacionar. agora estou falando do vestido. O vestido pode ser superfluo quando sem cair no imoral o provocativo excede os limites do uso comum e resulta ao menos chamativo não chamar atenção pela maior parte das pessoas. Nesse caso será pecado venial. E o vestido será indecente quando resulta francamente provocativo para os homens e pode prever-se a queda de muitos deles. aí seria pecado mortal. Alguém poderia objetar não são demasiado rígidas ou exageradas estas normas? E a resposta seria que uma simples reflexão mostra o sofisma que encerra esta objeção. O sofisma é uma mentira com aparência de verdade. O sofisma. moda é exigente e tirânica. E, no entanto, ninguém a chama de rigorosa ou exagerada. ainda ainda que imponha as piores exagerações e extravagâncias, a moda sempre é razoável. Ao contrário, as regras da moral são sempre rígidas e exageradas, mesmo se exigem coisas razoáveis. Entre os elementos objetivos que concorrem a formar uma moda desonesta, está, em primeiro lugar, a mala intenção de seus artífices. Eles sabem, entre outras coisas, que o atrevimento em tal matéria não pode ser levado além de certos limites. Mas sabem também que que é feito buscado, que é feito procurado, se encontra a corta distância destes. Então, é a má intenção dos artífices. A imoralidade de algumas modas depende depende em grande parte dos excessos da imodéstia. O vestido expressa a vontade e a direção moral que uma nação deseja seguir. é isto é, naufragar no desenfreio ou bem manter-se no nível a que elevaram a religião. outra objeção seria, hoje em dia as pessoas estão habituadas com estes vestidos e por isso já não se impressionam com eles, já não chamam mais atenção. então a resposta mesmo admitindo como suposição que em muitos casos estes vestidos já não sejam mais uma tentação e que perderam o poder de sedução isto não aconteceria porque os homens estivessem curados sino pelo contrário a desordem dos instintos é tal que já não encontra alimento nestes vestidos e exigem perversões maiores. Outra objeção quem pode resistir a esta corrente esta correnteza da moda quem se sustrai sem cair no ridículo ao movimento da moda o grande movimento da moda das torres e isso cá das senhoras pode comprová-lo visto modestamente e as outras mulheres às vezes zombam que parecem não sei freiras religiosas não sei então resposta não é difícil imaginar as lutas que muitas muitas pessoas terão sustentado vendo-se acusadas pelas exigências da moda por uma parte e pela outra pelos requerimentos do bom sentido e da virtude não devem temer o ridículo que exomem das senhoras porque nada há mais severo e mais respeitável que a convicção honrosa e o sentido do cristão quando sabem ter força para se sobrepor ao império da moda da moia decente as que nunca deixam de ser porque seja moda quais são os princípios morais de solução então a linguagem do vestido é tanto mais eficaz quanto mais frequente e conhecido por cada um a sociedade fala com o vestido que leva com o vestido revela suas secretas aspirações e dele se serve para edificar ou destruir o próprio futuro o cristão tanto se é autor o cliente tanto venda como compre se guardará de fazer pouco caso dos perigos e das ruínas espirituais semeadas pelas modas imodestas e um exemplo já das escrituras do livro do profeta Isaías diz e diz e disse Deus por quanto as filhas de Sião são tão altivas e andam com a cabeça erguida e fazendo sinais com os olhos e caminham movimentando o corpo por isso o senhor recairá por isso o senhor raspará a cabeça das filhas de Sião e Deus descobrirá suas vergonhas naquele dia tirará o senhor as as belas as as formosas os formosos colheres os anéis os brazaletes os brincos turbantes etc os vestidos de gala e os mantos os espelhos e a roupa fina em lugar de perfume haverá um odor fétido em lugar de cenedor uma soga uma cinturão uma soga um laço em lugar de cabelos frisados a calvície em lugar de vestidos cintuosos uma túnica áspera e em lugar da formosura a marca do fumo são palavras de Isaías figuras do que vai acontecer com a mulher que se deixa levar pela moda segundo devem dominar a moda em lugar de abandoná-la a moda deve ser dominada em lugar de abandoná-la ao capricho isto também vale para os artífices da moda eu tenho também valor para os indivíduos dominar a moda também quer dizer reacionar com firmeza contra as correntezas contrárias às melhores tradições depois a justa medida o respeito da medida ou seja da moderação em todo o campo da moda como os excessos são as causas principais de sua deformação assim a moderação a manterá em seu valor esta deverá atuar ante tudo sobre os espíritos regulando o anseio do luxo da ambição o anseio do luxo o anseio do luxo do luxo do luxo em tradução da Bia Devota, e também dá alguns avisos. São Paulo quer que as mulheres cristãs se vistas segundo as regras da decência. Isso também vale para os homens. Se vistas segundo as regras da decência, deixando de todo o excesso e modéstia em seus ornatos. Depois... Conserva um aceio esmerado filoteia e nada permita sentir rasgado ou desarranjado. Hoje em dia tem uma moda, andar com calça, estou rasgado. Estou lembrando disso. Então, nada permita sentir rasgado ou desarranjado. É um desprezo das pessoas com quem se convive, andar no meio delas com roupas que as podem desgostar. Mas guarda-te cuidadosamente das vaidades e afetações, das curiosidades e das modas livianas. observa as regras da simplicidade e da modéstia, que são indubitavelmente o mais precioso ornato da beleza e a melhor excusa da fealdade. São Pedro adverte principalmente as moças que não usam penteados extravagantes. Os homens de tão pouco caráter que se divertem com essas coisas de sensualidade e vaidade. São tidos por toda parte na conta de espíritos exterminados. Diz-se que não se tem má intenção nessas coisas, mas eu replico, eu repito, como fiz outras vezes, que o demônio sempre tem. Para mim, diz São Francisco Salles, para mim, eu desejava que uma pessoa devota fosse sempre a mais bem vestida de uma reunião, mas a menos pomposa e afetada, e que fosse ornada, como se lê nos provérbios, de graça, da decência e de dignidade. E São Luís resume tudo isso numa palavra, dizendo que cada um deve vestir-se segundo o seu estado, de modo que as pessoas prudentes e a gente de bem não possa achar exagero algum e os jovens nenhuma falta de ornato e decência. E no caso em que os jovens não se dêem por contentes, é preciso seguir o conselho das pessoas prudentes. e a modéstia no agir, que também fala aqui, não? Podemos dizer também a modéstia no falar. E São Francisco Salles também dá alguns conselhos. Se alguém não peca por palavras, é o homem perfeito, diz Santiago. Tem todo o cuidado em não deixar sair de teus lábios alguma palavra desonesta. porque embora não proceda de uma má intenção, os que a escutam a podem interpretar de outra forma. uma palavra desonesta que penetra num coração frágil estende-se como uma gota de azeite. E às vezes toma posse de tal modo dele que o enche de mil pensamentos e tentações sensuais. é ela um veneno do coração que entra pelo ouvido e a língua que serve de instrumento a este fim é culpada de todo o mal que o coração pode vir a sofrer. não julgueis de nosso Salvador e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados não julgueis antes do tempo diz o apóstolo até que venha o Senhor o qual descobrirá o que há de mais secreto nos corações. São temerários os juízos dos filhos dos homens porque não são juízes uns dos outros e julgando se arrogan o direito e ofício de nosso Senhor. São temerários ainda porque a principal malícia do pecado depende da malícia e do conselho do coração que é para nós um segredo tenebroso e são enfim temerários porque cada um tem bastante que fazer em julgar a si mesmo sem se meter a julgar o seu próximo. Para não ser julgado é tão necessário não julgar os outros como julgar a si mesmo porque nosso Senhor nos proíbe o primeiro e o apóstolo nos preceitua o segundo dizendo se nós julgarmos se nós julgarmos a nós mesmos a nós mesmos não seremos julgados mas oh meu Deus diz São Francisco fazemos exatamente o contrário fazemos o que nos é proibido julgando nosso próximo a cada passo e não fazemos o que nos foi preceituado isto é julgar a nós mesmos como os juízos temerários tem diverso princípio devemos curá-los também com remédios diversos há corações de sua natureza tão agros severos e ásperos que espalham indiscriminadamente a sua grura e severidade sobre todas as coisas e convertem em absinto os juízos como diz o profeta Amós julgando o próximo sempre com todo rigor e aspereza precisam estes de um remédio muito hábil tanto mais que seu incômodo sendo natural é muito mais difícil de vencer esta asperidade do coração ainda que não seja em si mesmo pecado mas simplesmente uma imperfeição predispõe no entanto habitual e diretamente ao juízo temerário e à detração outros julgam temerariamente não por aspereza natural mas por orgulho pensando insensatamente que quando mais rebaixam os outros tanto mais elevam os seus próprios méritos espíritos arrogantes e presunçosos admiram incessantemente esses próprios e colocam-se tão alto em sua própria estima que encaram tudo mais como alguma coisa de ordinário não dizia o fariseu eu não sou semelhante aos outros homens há outras pessoas cujo orgulho não é tão declarado e que consideram o mal do próximo como com complacência porque contrapondo ao bem que pensam existir em si o saboreiam com mais doçura e se creem mais apreciadas a essas complacências anda tão escondida e essa complacência anda tão escondida que é preciso ter bons olhos para descobri-la e tanto assim que aqueles mesmos que a nutrem de ordinário a ignoram e só anotam se lhe mostram que remédio haverá para todos os males disse que quem bebeu suco aqui dá um exemplo quem bebeu do suco de uma erva da Etiópia chamada ofiúsa imagina ver por toda parte serpentes e mil outras coisas pavorosas e para curá-los é preciso lhes dar a beber um pouco de vinho de palma seja como for mas quanto aos que se deixaram corromper pela inveja ambição ambição perdão ou ódio achem mal irrepreensível tudo o que vem para estas pessoas só o espírito de caridade que a palma representa pode vencer esta má inclinação de formar juízos temerários e iníquos a caridade muito longe de ir observar o mal teme até encontrá-lo e se o encontra procura evitá-lo fazendo como se não o visse se ouve por alto falar de alguma coisa má mais que depressa fecha os olhos e por sua santa simplicidade pensa que foi só uma sombra ou aparência do mal continua com bons conselhos e bom ter ter esse livro em casa para sempre lê-lo meditá-lo e pô-lo em prática são meios para a nossa santificação meios para refriar a nossa língua que a língua é como uma arma de dois gumes tanto para bem como para o mal e é um órgão tão pequenino pequenino mas é como o timão de um navio o navio é grande mas o timão é pequeno e para onde o que dirige o navio vai para aí vai o navio então guardar e para cumprir tudo isso também então em todo em todas as nossas ações nós precisamos precisamos da graça de Deus pedir também pedir e por isso também São Bento diz que o mal e o bom está no poder da língua para que foi criada a nossa língua para que foi criada principalmente para louvar a Deus cantar os ofícios divinos cantar dar um bom conselho consolar o triste etc cumprir as obras de caridade para isso mas então pedir pedir essa graça e esforçar esforçar para não se deixar levar pelas aparências nunca pensar mais do próximo mas pensar bem aqui Ave Maria cheia de graça convosco bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Amém por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora de Fátima Amém por Deus Sambentos até Escolástica Amém por nós Senhor Pai Filhos Amém Amém